No Congresso de Tecnologia e Ciência Espacial do Colégio Dinâmica, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer de perto os segredos do espaço sideral. No segundo dia do Congresso de Tecnologia e Ciência Espacial do Colégio Dinâmica, os alunos tiveram a oportunidade de virarem astronautas. Pelo menos por alguns segundos. Isso através desse giroscópio. O aparelho é usado por agências espaciais para treinar os astronautas. Foi bem legal, foi novo. E depois do treinamento, é preciso conhecer o espaço para então partir para a próxima missão. E aqui nesse planetário, os alunos puderam ver de perto o céu e as constelações. Ah, gente, ontem a gente teve uma palestra de física, que a gente aprendeu a diferença entre os universos e os planetas, agora pouco a gente aprendeu sobre o que é constelação e tal. É sobre a gravidade e as constelações também, agora que a gente acabou de ir no planetário. E você, o que você mais aprendeu? Sobre as constelações também e o planetário foi bem legal também. E como o Congresso é apenas para os alunos do ensino fundamental, que ainda não tem a física como uma das matérias, essa aula aqui pode mostrar que essa tão temida disciplina pode ser divertida e dinâmica.